Atenção! Se você gostava de beber e dirigir, já sabe, né? O bafômetro chegou pra ficar, ficou e, com certeza, conforme as estatísticas apresentadas, diminuiu bastante, drasticamente, a quantidade de acidentes que aconteceu em todo o país, não é verdade? Só que agora, a onda do momento é o drogômetro, exatamente. É um aparelho similar ao bafômetro, às vezes até o mesmo aparelho, só que agora ele vai ser capaz de detectar também substâncias entorpecentes, exatamente. Então, você que gosta de fumar um cigarrinho do capeta e dirigir, toma cuidado, meu amigo. Tá certo, né, produção? É isso mesmo, né? Tem vários adjetivos. O que mais, produção? Vamos ver aqui. Nariz respirador, o que mais? Noia, você noia, preste bem atenção, noia. O que mais, produção? Não sabe mais, produção. Pra você que acompanha o nosso programa Tribuna e NPTV, rapaz, vai ficar feio. E o cronograma agora, para uso agora, do drogômetro, tô até falando certa palavra, deu trabalho pra ensaiar essa palavra aqui, vai sair o cronograma em mais ou menos 30 dias. Então, vai avisando os amigos já, meu amigo, porque o bagulho vai ficar louco agora, tá? Lembrando, hein? Notícia pra você, na tela da NPTV, olha só. A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas estuda implementar o uso de aparelho semelhante ao bafômetro para detectar o uso de drogas ao volante. Vinculado ao Ministério da Justiça de Sérgio Moro, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, o Senad, pretende implementar ainda esse ano no país o uso de um aparelho para identificar o uso de drogas por parte de motoristas. O dispositivo funciona de forma parecida com o bafômetro, que identifica a presença de álcool no organismo e tem o objetivo de prevenir acidentes de trânsito. Segundo o secretário da pasta, juiz Roberto Bejora, um cronograma de trabalho para implementação deve sair nos próximos 30 dias. As informações e a foto são da Gazeta do Povo.